Obrigado, Jean-Michel. Agora temos tempo para mais uma pergunta da plateia antes de começarmos a nossa votação. Essa é a parte mais difícil da minha semana hoje. Eu vou ter que escolher uma pessoa. Bom, eu pediria o seguinte, eu sei que muitos de vocês na plateia foram muito ativos nos diálogos, mas queríamos ouvir de alguém que não fez uma pergunta. Se você teve a oportunidade de participar nos últimos dias aqui, por favor, não faça uma pergunta nesse momento. É uma oportunidade, por favor. E uma pergunta, não temos tempo para discursos. Vamos lá, uma pergunta direta e simples de alguém que ainda não participou. Vamos abrir aqui. Vamos ver. Nós temos até pessoas levantando cadernos e outros equipamentos para chamar a atenção. Esse senhor aqui conseguiu chamar a minha atenção. Eu vou dar a volta por aqui. Nós temos um microfone. Qual é a sua pergunta? Primeiramente, eu quero desejar um bom dia a todos e todas. Meu nome é Miller Dias, eu sou um estudante de teologia. E acompanhando todos esses debates, que eu encaro como sendo algo muito importante para toda a sociedade mundial, eu gostaria somente de acrescentar uma observação, dizendo que dificilmente nós alcançaremos desenvolvimento sustentável enquanto não houver uma educação individual das massas quanto ao assunto. Em 20 anos, nossas crianças de hoje serão nossos jovens de amanhã. Há 20 anos atrás, eu era uma criança e só tive conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável, da importância da sustentabilidade, porque eu procurei conhecer sobre o assunto. Mas nem todos os jovens terão a mesma iniciativa que eu tive ou alcançarão o conhecimento. Por isso que eu acho importante, desde a pré-escola, as crianças passarem a ter o conhecimento do quão é importante a sustentabilidade. Por conta disso, eu quero fazer minha pergunta aos painelistas, dizendo assim, como fazer para tornar parte do currículo escolar uma disciplina que fale e ensine políticas de sustentabilidade? Por que isso ainda não ocorre? Pelo menos aqui em nosso país a gente pode falar sobre isso. E eu queria lançar aos painelistas esse questionamento, já que a gente entende que sustentabilidade é uma questão de extrema importância para a sociedade mundial. Por que na pré-escola, por que no currículo escolar não há uma disciplina que prepare a sociedade, que fale sobre isso, que conscientize os alunos, a nossa próxima geração, a atual e a próxima geração, quanto a essa importante questão que é a sustentabilidade? Muito obrigado a todos. Obrigado por esse comentário. Eu acho apropriado, então, encerrar ou entrar no nosso momento de votação com essa ideia dos jovens. Eu acho que muitos panelistas terão comentários a esse respeito. Eu quero chamar alguém que ainda não respondeu uma pergunta aqui no painel e talvez encerrar a nossa parte de apresentação. Acha, talvez, se tiver algum comentário sobre os jovens e a importância de empoderamento. Obrigado por esse comentário. Eu acho extremamente valioso e realmente reflete como eu me sinto. Eu também era uma criança há 20 anos. Eu sou o futuro pelo qual todos estavam lutando há 20 anos. E eu acredito sinceramente que a educação é a chave. E, sem dúvida, no seu país falta, no meu país também. Eu tenho certeza que há muitas pessoas nessa sala que sabem que em seus países também não há educação ambiental. E é essencial, é um direito básico. Eu não tenho respostas para você. Por que que não inclui-se no currículo? Mas é uma das lutas que eu quero tomar. Educar o mundo. Tenho certeza que essa informação vai ser divulgada. Porque aí sim as pessoas podem tomar decisões. E nós somos as pessoas. As pessoas nessa sala, as pessoas nas ruas. Nós somos as pessoas que farão a mudança no mundo. Farão a diferença. E precisamos mais desse tipo de educação. Muito obrigada. Obrigado, Asha. Silvia? Se o público está com você, tudo é possível. Se o público não está com você, nada é possível. Não são apenas as crianças. Todos nós temos que acelerar nossas ações em relação a onde estamos no esquema maior de todas as coisas. Há 50 anos não tínhamos a menor ideia do que as crianças têm acesso hoje em dia. E o conhecimento que elas têm disponível através dessa rede, dessas novas formas de conhecimento. Nós, com certeza, temos que fazer todo o possível para colocar a importância do nosso papel na natureza. E as nossas responsabilidades em relação à natureza. Nós temos que cuidar desses sistemas que estão sob grande risco. Nós estamos num momento de grande importância. Se nós pensarmos, por exemplo, nas revistas como Science e Nature, que falam sobre o conhecimento do mundo, todos estão indicando para o fato de que os riscos que agora enfrentamos, nenhuma geração antes de nós enfrentou. As crianças têm que saber. Têm que saber que, na vida deles, esse vai ser o momento mais importante da história humana. Porque nunca antes sabemos o que nós sabemos agora, soubemos o que nós sabemos agora. Esse é o momento de envolver todos nós, em qualquer nível. Nós temos que trazer de dentro de nós aquela criança que possamos ter aquele sentido de curiosidade para lidar com a oportunidade que temos à nossa frente. Todo mundo deve aceitar essa responsabilidade. Todos nós temos que ser parte dessa necessidade de se envolver, de entender esse conceito de sustentabilidade. Há limites em termos do que nós podemos usar. Há limites em aquilo que vamos botar nos oceanos, botar na atmosfera ou tirar dos oceanos. Isso tem que ser tão essencial quanto a alfabetização. É tão essencial quanto matemática. até mais fundamental. Porque primeiro temos que viver, para depois aprender matemática e português. Muitos querem falar, mas realmente não temos mais tempo. Vamos permitir mais um comentário, depois mais um... Um comentário muito rápido agora, por favor. Educação, educação, educação. Nessa grande nação que está explodindo, que está... É uma nação de grande poder. Meu jovem, torne-se o líder no seu país, para ter certeza que isso esteja em cada colégio hoje. Você pode fazer isso. Vai adiante. Richard, um último comentário muito rápido. Você ainda não teve oportunidade de responder. Bom, com certeza. Eu gostaria de apoiar a educação, educação, educação. Mas nós também precisamos ter alguma coisa além do currículo. Nós temos que falar sobre os nossos valores. Nós temos que falar sobre a nossa capacidade de entendimento e conscientização. Nós temos que ampliar o nosso diólogo para que outros venham falar conosco. Por exemplo, o estudante de teologia, nós precisamos de líderes para falar conosco. Nós temos que outras pessoas de outras áreas falem sobre os oceanos. Nós precisamos das pessoas que falam sobre o clima, as moças do tempo falando sobre as mudanças climáticas. Nós temos que os homens de negócio falem sobre as mudanças climáticas. Eu posso mostrar, por exemplo, produtos de material reciclável. Nós precisamos de uma discussão mais ampla, além dessas pessoas nessa sala. Eu gostaria de terminar o meu comentário e dizer, olha, muito obrigado a todos por estarem aqui. Há 10 anos, e daqui a 20 anos, os oceanos não faziam parte da agenda internacional, especialmente na Eco 92. O fato de que todos vocês estão aqui, eu posso ver centenas de pessoas aí nessa plenária. É maravilhoso. Isso me dá uma sensação muito boa. Estamos na direção correta. Vocês são parte disso, e muito obrigada por isso. Uma estatística que eu estava lendo a respeito é que, nos Estados Unidos, as crianças abaixo de 17 anos gastam 200 bilhões de dólares por ano comprando coisas. Então, os jovens, sem dúvida, têm uma influência muito grande no comércio, nos seus pais e o que seus pais fazem. Então, muito obrigado a todos. Nós temos agora que seguir adiante para a nossa votação. Enquanto a plateia está votando, talvez possamos pensar sobre quais seriam as nossas considerações finais. Talvez possamos lidar até com a educação, uma nova recomendação. Então, eu vou ler as instruções. Todos têm à sua frente o mecanismo para votar, e as instruções são as seguintes. No momento de votar pelas três recomendações, siga o seguinte exemplo. Se quiser votar, por exemplo, para as recomendações 4, 10 e 3, por exemplo, digite 4, seguido pela tecla Send. Aguarde que a luz verde se apague. Depois, pressione, digamos, 10, ou o número que quiser, seguido da tecla Send. E aí aguarde a luz verde se apagar novamente. Uma vez que ela se apagar pela segunda vez, vai e coloque a sua próxima recomendação. Então, é claro, os números não são 4, 10 e 3, votem como desejarem. Vamos agora usar os próximos minutos para a votação das três recomendações. As dez recomendações que estamos aqui vendo na tela. Todos estão com seus equipamentos, podemos votar. Enquanto isso, eu vou pedir aos membros do painel para pensarem em quais serão as suas recomendações hoje. Falamos sobre alto mar. Claro, essas recomendações são as recomendações que precisam ser passíveis de ação por governos, por pessoas, em lugares, é claro, onde possam realmente fazer a diferença e exercer poder. Com base nas discussões de hoje, talvez queiram modificar um pouco as nossas recomendações. Assim que nós criarmos as recomendações da plateia, vamos discutir por alguns minutos qual será a recomendação que sairá do painel. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Lembrem-se, estarão escolhendo apenas três tópicos. os três prioritários, em sua opinião. Apertem o número, esperem que apertem 100 depois, aguardem apagar-se a luz verde, e então poderão prosseguir para o número seguinte. Deveríamos ter conseguido concluir, agora vamos para a contagem dos votos, contagem eletrônica dos votos. Enquanto isso, será que chegamos a um consenso aqui no painel? Ou continuamos achando que alto mar e governança, áreas de proteção, educação, são as prioridades? Alguém? Sim, há um aspecto aqui que eu gostaria de acrescentar, além de educação, educação e educação. Seria implementação, implementação e implementação. Não aparece essa palavra. Temos essas metas ambiciosas e depois acabamos, muitas vezes, não implementando nada. Além disso, as atividades originadas no mar e em terra que poluem também e que têm que ser reguladas. Muito obrigada. Implementação, medidas, ações, não é isso? É verdade, muitas vezes negligenciamos o lado prático. Bom, já temos o resultado da contagem dos votos da plateia. Podemos colocá-la aqui na tela agora. O número 4 foi o mais votado, como recomendação do público. Lançar um acordo global para salvar a biodiversidade marinha em alto mar. Muitíssimo obrigado a todos. Acho que essa era a mesma recomendação que nós tínhamos em mente aqui no painel. Muitíssimo obrigado pelo comentário. Lembrem-se, a primeira recomendação, votada pelo público, um milhão de votos pela internet, foi evitar a poluição dos oceanos pelo plástico por meio da educação e da colaboração comunitária. A segunda recomendação é a número 4, que é lançar um acordo global para salvar a biodiversidade marinha em alto mar. E agora temos o terceiro. Nós temos alguns poucos minutos para discutirmos a recomendação dos panelistas. Muito obrigado, senhor moderador. Houve uma discussão aqui, um debate informal, antes que a mesa chegasse a esse diálogo. e parece que havia um consenso em termos de que nós chegamos a um momento da virada, ou pelo menos esperamos que isso ocorra em termos da relação entre oceanos e desenvolvimento sustentável. Queremos, então, passar uma mensagem forte, dizendo que os oceanos estão na agenda, estão na pauta de discussão. Estão aqui, vieram para ficar, e é uma questão a ser resolvida. Gostaria de resumir, em algumas palavras, essa ideia, algo como uma meta, um objetivo diferente que nós propomos como ideia. Depois poderemos, aqui no painel, discutir e reformular a ideia. É claro que poderemos continuar a discutir. Seria até 2025, ou uma data, uma outra data sendo negociada, teremos mecanismos de governança local, internacional, implantados, levando a ecossistemas marinhos, oceânicos, saudáveis, cuja saúde e biodiversidade serão monitorados em escala global, com pesca sustentável e a gestão envolvendo todas as partes interessadas. Essa foi a colocação, a recomendação mais ampla, que parece que foi um consenso entre os panelistas, e eu proponho essa recomendação aqui. Alguém gostaria de acrescentar algum comentário? Arthur? E depois a Silvia. Eu concordo. Devemos tomar todas as medidas possíveis para proteger o alto mar, mas isso não quer dizer que não temos que cuidar também das áreas costeiras, porque provavelmente são as mais vulneráveis, sobre vários pontos de vista, do que o alto mar. já falei aqui antes sobre colaboração e a necessidade de cooperação entre todas as partes interessadas, cientistas, pescadores, e, é claro, políticos e outros. Mas, como estamos aqui brincando nesse exercício de perguntas e respostas, eu gostaria de fazer uma outra proposta de jogo que eu faço em reuniões como essa. Eu gostaria de que todos aqui que são profissionais ativos na área da pesca, que levantem a mão. quem trabalha com pesca efetivamente, pescadores aqui, levantem a mão. Olhem só, quantas pessoas são pescadores profissionais? Nenhum, nenhuma mão se levantou. Bom, eu trabalhei por 25 anos como pescador. Eu ainda pesco, mas agora o faço mais como lazer. Parece que aqui não há nenhum pescador. E nós estamos falando do futuro deles. Que ousadia, não é? Não tê-los convidados em grandes números a uma reunião como essa. Obrigado. O aplauso parece que demonstra que concordam comigo. Que sim, eles deveriam ter sido convidados. Obrigado. Silvia? Eu também não vejo peixes aqui na plateia. Nem baleias, nem recifes de corais, nem crianças que ainda não nasceram. E estamos aqui falando em nome deles. Essa é a nossa missão. É chegada a hora de nos depararmos com essa transição. Toda essa atitude de olhar um peixe como um bem, um recurso, esse é o problema. Esse é o momento da virada, da mudança. Vemos aqui a possibilidade de extrair e extrair extensivamente, de forma predatória, do mar. E como todas as criaturas, o peixe é visto como carne. E ponto final. Temos que, então, pensar em outros valores. Não apenas no sabor deles, com base em preferências locais e da economia. Não é que não devemos consumir peixe, mas temos que repensar a abordagem que usamos e os métodos usados em ampla escala, que são tão destrutivos. A pesca em pequena escala, feita adequadamente, pode perdurar na sociedade humana. Mas nós nos afastamos tanto disso. Nós estamos apenas alimentando nossas comunidades e nossa família. Estamos alimentando esse apetite insaciável. Por toneladas de carne retiradas da natureza. E nós temos que repensar tudo isso. De alguma forma, a nossa terceira recomendação do painel deveria colocar a importância de estabelecer grandes áreas, além das águas jurisdicionais, porque a natureza, em suas próprias águas, tem o seu papel. Todos nós aqui temos nossa voz. Temos um papel no que acontece em alto mar. Portanto, a ideia de que nós podemos apoiar sempre que possível áreas de proteção é ótimo, porque isso quer dizer proteger os ativos. Se não houver ativos, recursos, não haverá pescadores. É assim, é uma realidade. Se não protegemos os sistemas que geram os peixes, é como nadar no oceano ou nadar no seu prato. Temos, ainda assim, que proteger a fonte de recursos. Deveríamos ter áreas maiores de proteção, não apenas aquelas áreas mínimas de proteção que temos. Um por cento do oceano é pouco. Reunindo todas as áreas gerenciadas em todo o globo, não é suficiente. Não temos suficientes áreas de preservação ambiental. E nós somos as pessoas agora, nesse momento na história do mundo, que podemos fazer alguma coisa acontecer. Portanto, façam valer sua voz. Façam-se ouvir. Áreas de proteção marítima em alto mar e em áreas costeiras, é a sua proposta, não é? Expandindo as áreas de proteção, não é? Porque as áreas de proteção e de preservação ambiental atuais não são suficientes. É ótimo falar depois da Silvia, porque alguns anos atrás, eu e meus colegas fizemos alguns cálculos sobre o que o mundo perderia fechando parte do alto mar. E o que descobrimos foi o seguinte, descobrimos que as perdas são mínimas. A captura de pesca em alto mar é mínima, seria 10% do total. E pensando em fechar, em preservar 20% do alto mar, seria uma fração mínima de alimento que seria perdida, por assim dizer. Em segundo lugar, os empregos que essas grandes embarcações têm, os números de pessoas empregadas são mínimos também. Quer dizer, em termos de empregos, não há grande importância. E se você tiver os subsídios, os lucros deles chegam a zero, portanto também não há benefícios, do ponto de vista econômico, então há espaço para nós protegermos e preservarmos, sim, o alto mar. Agora, retornando à recomendação, a declaração líder, Robin, é geral, acredito que seja necessário ter algo mais concreto que possa ser implementado, por exemplo, parar a pesca predatória, recriar as áreas de recursos pesqueiros e parar com os subsídios, porque ajudam a curto prazo. E muitos dos líderes em países em desenvolvimento dirão, ah, damos subsídios porque queremos reduzir a pobreza. E eu gostaria de dizer que discordo. Fornecendo subsídios, você vai estar minando os recursos pesqueiros. As pessoas dependem desses recursos e isso vai perpetuar a pobreza. Temos que ter itens concretos em pauta nessa proposta para que as pessoas possam tomar medidas práticas. Margaret? Muito obrigada. Se todos entendermos que a pesca em pequena escala contribui com metade do peixe que é comercializado para o mercado, isso mostra que, como resultado dessa reunião, deveríamos enfatizar a importância da pesca em pequena escala. Esse seria o principal resultado dessa reunião. Gostaria também de acrescentar o seguinte. Falando de redes globais, buscando uma melhor gestão de recursos, gostaria de dizer que, ainda assim, temos que empoderar essas pequenas comunidades de pescadores para que eles se envolvam na gestão dos recursos. Assim, estaremos usando de uma abordagem de baixo para cima. Será a pessoa a decidir se vai participar da rede ou não? E quais serão os benefícios a tirar dessa rede? No Lago Vitória, temos problemas com as estruturas de gestão que vêm lá de cima, chegando até a população. Essas estruturas de gestão estão destruindo mesmo as menores culturas que estão praticando a pesca em pequena escala. Por isso mesmo, temos que estudar mais a fundo uma forma de melhor proteger nossos recursos. Temos que ter uma abordagem de baixo para cima ou de cima para baixo? Além disso, gostaria de falar ao governo brasileiro e às Nações Unidas, parabenizando a todos por essa oportunidade de compartilharmos nossas ideias sobre como os oceanos poderiam ser gerenciados. Muito obrigada, sim. Mas, como foi perguntado aqui se há pescadores, gostaria de falar e pedir que o governo brasileiro e a Rio+, 20, levassem esse debate às pessoas mais envolvidas? As diretrizes internacionais sobre pesca em pequena escala e o Comitê sobre Recursos Pesqueiros permitiram que a sociedade civil fizessem consultas com as cooperativas de pequenos pescadores para saber o que eles gostariam de incluir nesses acordos internacionais? Eu espero que, da próxima vez, essas consultas e debates chegarão às populações para que eles possam participar de forma mais efetiva. Muito obrigada, Margaret. Parece que há algumas tendências aqui no painel. Parece que o nosso tempo acabou. Algumas outras pessoas querem fazer seus comentários. Silvia, tem algo a dizer? Você vai tentar resumir? Sim. É uma forma, talvez, de reunir as necessidades e ansiedades, tentando juntar os interesses de áreas protegidas e da indústria pesqueira, de pequenos pescadores. Seriam os números 3 e 2, desenvolver uma rede global de áreas marinhas protegidas internacionais, junto com sistemas de proteção de ecossistemas, tendo em conta a necessidade de todos os componentes, todas as partes interessadas. Parece que são dois itens que se combinam muito bem. e também no voto original pela internet, estavam de uma alta prioridade. Acredito que poderíamos reunir essas duas recomendações, tornando-a uma só. E ação imediata, que tal? Temos que esperar anos? Temos que colocar um prazo tão longo? Ação imediata? Ótimo. É um ótimo resumo, uma síntese dessas duas. Podemos, sim, combinar recomendações. Margaret e Arthur, temos que ter um mecanismo específico. O que vocês estão me passando é que as comunidades locais precisam ser ouvidas. E, ao pensarmos nesse diálogo, como podemos usar a tecnologia e pensar em como podemos dar voz às pessoas que não participam do diálogo, poderíamos continuar reformulando esse item. Depois, mais um, dois e três, dois e três podem ser combinados com um acréscimo em empoderar as comunidades locais e aprender com elas. Tudo bem? Ficou bom, gente? O que acham? O painel concorda? Todos são satisfeitos com essa solução? Parece que o silêncio indica o sim. Sem mais delongas, agora gostaria de apresentar duas pessoas que vão fechar os diálogos da Rio+,20. O senhor Chris Lalande é o coordenador da Rio+,20 e Gilberto Cavallo, secretário-geral da Presidência. Do Brasil, por favor, podem vir até aqui. O senhor Chris Lalande é o coordenador da Rio+,20 e Gilberto Cavallo. O senhor Chris Lalande é o coordenador da Rio+,20 e Gilberto Cavallo. O senhor Chris Lalande é o coordenador da Rio+,20 e Gilberto Cavallo, secretário-geral da Rio+,20 e Gilberto Cavallo. Obrigado a todos. Chegamos ao fim dos nossos diálogos de desenvolvimento sustentável. E o que observamos é que a sociedade civil chegou a um acordo. Parabéns. Agradeço também a todos aqueles que contribuíram para o êxito desses diálogos. Como sabem, isso ocorreu pela primeira vez na história de conferências internacionais sobre desenvolvimento sustentável. A conferência sobre o bem-estar dos povos, da natureza e dos ecossistemas. Um dos indivíduos aqui no painel mencionou que não deveria haver novas conferências das Nações Unidas sem um diálogo que precedesse essa reunião. Foi graças aos membros do governo do Brasil e às universidades que tiveram ideia de envolver a sociedade civil. E, graças à equipe das Nações Unidas, Júlio, Henry e outros, que tivemos tanto êxito. E foi graças a todos vocês aqui, porque o desenvolvimento sustentável é um negócio de todos nós. E a sociedade civil sempre esteve na liderança nesse campo. A terceira recomendação que nós apresentaremos aos chefes de Estado durante as mesas redondas de nossa conferência são claras, simples e diretas. Há quatro campos aqui nessas recomendações. Nós temos quatro domínios. Primeiro, uma constante referência à educação, à importância da educação. E esse processo também nos permitiu, e permitiu a muitos de nós, melhor entender as questões que estão sendo discutidas aqui. A educação também é a cultura dos povos nativos. Foi também uma referência à publicidade, para que a publicidade não empurre, não pressione ao excesso de consumo. Foi uma das recomendações que, eu acredito, surgiu na referência à educação. A segunda seria impostos e subsídios. Muito foi dito pelo fato de que é necessário dar fim aos subsídios danosos para o meio ambiente. Nós também falamos sobre os impostos necessários. Por exemplo, o imposto sobre as transações financeiras. E, nesse sentido, os diálogos até são mais audaciosos do que nos diferentes Estados. Também foi uma questão da necessidade de definir objetivos, objetivos mensuráveis, com calendários bem definidos. E o último elemento é que é uma cidadania global, com o direito de satisfazer nossas necessidades essenciais, seja água, informação, energia. E até mesmo o acesso a recursos naturais, para que não sejam monopolizados por poucos. E uma grande insistência em termos de reforçar o poder dos cidadãos, especialmente o empoderamento das mulheres. Todas essas recomendações serão transmitidas aos chefes de Estado durante as quatro mesas redondas da cúpula e farão parte do relatório oficial. Portanto, podemos todos concluir que é um sucesso. É preciso encontrar um meio de continuar, entre cada conferência, esse tipo de diálogo, esse tipo de participação. Vamos refletir sobre isso com os nossos amigos brasileiros. Como vamos dar continuidade a esse diálogo? Se formos esperar mais 20 anos, vai ser tempo demais. E o que é mais importante aqui para todos nós, o Rio, a Rio mais 20, é feita de vocês. Vocês são a Rio mais 20. É uma questão dos povos. Os Estados, claro, têm um papel importante, mas não são a base. Se não houver o apoio, se não houver o apelo que vem do seu entusiasmo, dos seus ideais, de toda a rede a usar todas essas formas de comunicação, nada vai seguir adiante. Portanto, viva o espírito do Rio. Muito obrigada. Senhoras e senhores, em nome da presidenta Dilma Rousseff, eu quero saudar a todos os senhores e destacar com carinho especial a presença do rei e da rainha Gustave e Sílvia, cuja brasilidade nos orgulha. Saudar a todos os componentes desta mesa e dizer um reconhecimento especial a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o sucesso deste evento dos diálogos do desenvolvimento sustentável. Muitas pessoas contribuíram para o sucesso desta nossa promoção. Mas, particularmente, eu sou obrigado a nomear o embaixador André Corrêa do Lago, o senhor Brice Lalonde, que acaba de nos dar uma mensagem que foi peça-chave na realização deste diálogos, assim como o nosso ministro, Júlio Bitelli, que, assessorados por trabalhadores e funcionários da ONU e do nosso Ministério de Relações Interiores e da Secretaria-Geral da Presidência da República, chegaram à realização deste evento. Nós podemos, hoje, já dizer que a Rio Mais 20 é a maior conferência da história das Nações Unidas do ponto de vista da participação social. Nenhuma das conferências, até hoje registradas, conseguiu atingir tal participação social. E as iniciativas são múltiplas. Elas se iniciaram muito antes de chegarmos ao Rio de Janeiro, através de um sem número de encontros, seminários, debates, workshops, que começavam a reunir os pensamentos e as propostas da sociedade civil e dos governos. A Cúpula dos Povos, que se realiza neste momento no Parque do Flamengo, e eu convidaria a todos, insistentemente, para que visitem esta grande festa da democracia que ocorre lá na Cúpula dos Povos, que traz, pela sua diversidade, pela sua multiplicidade, pelos seus pontos de vista mais diversos, uma essência daquilo que é a expressão democrática da humanidade, assim como os eventos que ocorreram nos diversos locais e hotéis desta cidade, de todos os segmentos sociais, de todas as sensibilidades sociais, os side events que ocorrem aqui, no outro pavilhão do Rio Centro, e particularmente esse diálogo do desenvolvimento sustentável que nós estamos encerrando nesse momento. Esta proposta, que nasceu de um encontro entre o governo brasileiro e a ONU, começou já no mês de abril, com o lançamento de uma plataforma virtual, em que todas as pessoas eram convidadas a expor as suas propostas a respeito dos temas que queriam ver debatidos nesses diálogos. Mais de 12 mil pessoas fizeram sugestões diversas e diferentes sobre os temas. 63 mil pessoas votaram virtualmente, alcançando em torno de 1 milhão e 300 mil votos, que escolheram os 10 temas que foram aqui debatidos. Portanto, o processo de consulta e o processo democrático começou já muito antes, desde o lançamento desta plataforma. E aqui na etapa presencial, depois de uma importantíssima colaboração da sociedade civil, através de universidades e de segmentos do mundo todo, que fizeram um trabalho de seleção e de preparação dos temas para este debate, nós chegamos à etapa presencial, que obteve uma média de 1.300 pessoas participantes do debate e que puderam, através do seu voto e da sua palavra, também dar a sua contribuição. E, como sabemos, e já foi dito, das 30 sugestões, 3 de cada um dos 10 temas, serão levadas para a conferência, para o segmento de alto nível da nossa conferência e estarão estampados nos anais da Rio Mais 20. Este episódio e o sucesso deste episódio nos traz algumas lições importantes. A principal delas é que a Rio Mais 20 não se resume apenas àquilo que se passará aqui, nesses grandes pavilhões do Rio Centro e nem apenas no importantíssimo encontro entre os chefes de Estado. Eles serão muito importantes e nós acompanharemos até o final, e lutaremos até o final para que o documento seja o mais avançado, o mais concreto e que traga o maior número possível de compromissos reais e concretos dos governos. Mas, para além disso, toda a energia mobilizada antes da Rio Mais 20, agora, durante esta conferência, e que necessariamente deve se prorrogar depois, vão fazer, essa energia vai fazer da Rio Mais 20, nós temos esta convicção, de fato, uma nova referência para a humanidade nos termos do desenvolvimento sustentável, como foi a Rio 92, há 20 anos atrás. E a grande lição que nós estamos aprendendo é que só a democracia, não apenas com uma palavra fácil, não apenas democracia formal, mas só a democracia participativa, em que cada ser humano é chamado a tomar posição e a participar, só esse tipo de democracia pode nos levar, de fato, a encontrarmos os caminhos adequados para a humanidade. E só na continuidade da Rio Mais 20, um extenso e intenso processo democrático poderá assegurar, com vigilância de cada cidadão sobre os nossos governos, a continuidade e a colocação em prática dos compromissos aqui firmados pelas nações. Portanto, senhoras e senhores, nós temos a compreensão de que esse método de participação nas conferências das Nações Unidas veio para ficar. Nós esperamos que não voltemos atrás e que daqui para frente, todas as conferências, cada vez mais, aprendendo inclusive com os acertos e erros e limitações que aqui tivemos, possamos em cada conferência, para além da participação governamental, ter uma crescente participação da sociedade civil. Porque este é o caminho da luz, este é o caminho em que, humildes e dispostos a ouvir o pensamento do outro e abertos ao diálogo com o diferente e com as mais diversas sensibilidades humanas, nós haveremos de encontrar, de fato, para a humanidade o caminho de um desenvolvimento efetivamente sustentável que traga a felicidade e a paz para toda a humanidade. Muito obrigado a todos pela sua presença e pela sua participação. E com isso, senhoras e senhores, membros do painel, delegados, sua majestade, estamos honrados com a sua presença. Eu gostaria de falar sobre Martin Luther King. Acho que todos concordam. Abre aspas. Não temos tempo para trabalharmos lentamente. Temos que agir agora. Eu agradeço a todos pela dedicação e boa sorte. Você acompanhou ao vivo, direto do Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, o décimo e último debate dos diálogos para o Rio Mais 20, com o tema Oceanos. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações na cobertura da Rio Mais 20. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.